Eu não vou embora, eu não vou embora A pessoa é protagonista, Nádia pessoa Não tem como ter rato de Nádia mais Não, não dá Não é Exato, você aprende a amar a Nádia mais Do jeitinho dela Exato, do jeitinho dela Então é isso Existem pessoas que você aprende a amar Que não dá nem pra ter Nádia mais A Nádia é uma delas Você comeu, amor? Comeu, amor? Comeu? Você tá fazendo aí embaixo do pedro Oi, Cis, comelo Comelo Tudo limpinha Refrescadas Cheirosas Mariposa Uma mariposa verde ali E aí Mais uma pessoa, mais uma pessoa. Vai lá, garota! Nádia, pessoa! É a Nádia. Nádia! É a Nádia! É a Nádia! É a Nádia! Tchau! Não! Tem que ficar fantástico! Que esse negócio é tudo topo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.